Olá Ricardo, isso mesmo, no próximo sábado acontece mais uma edição da Feira da Pichincha realizada aqui na PAI. Eu agora estou com a Vivian Nogueira, que é diretora pedagógica, que nos dá mais informações. Vivian, o que a PAI precisa para a realização de mais essa Feira da Pichincha? Bom, boa tarde, muito obrigada por vocês estarem aqui nos prestigiando. Bom, em primeiro lugar, o que nós precisamos? Nós precisamos de doações. Graças a Deus nós temos uma equipe muito boa, que já vieram, já doaram. A gente está pedindo para quem queira estar doando, que tragam aqui na instituição, na PAI, ou liguem no número 3551-2245, que pode ser o que as pessoas desejarem estar trazendo para a gente. Vivian, qual é o produto principal para a realização da Feira? Bom, geralmente a gente vende roupas, calçados, muitas doações vêm de várias empresas que nos doaram roupas novas também. São novos e usados. Bom, a partir de que horário então que começa a Feira? A partir das 13 horas neste sábado e o término é às 16 horas da tarde. Todo mundo convidado então, né? Todo mundo convidado e eu espero que todo mundo participe e colabore com a PAI. Com certeza, obrigada Vivian. É isso aí pessoal, vamos participar de mais uma Feira para ajudar a PAI. Michelle Marques para o Jornal TV Sul. Tchau.